E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor aqui do Parabólica. E no vídeo de hoje, História Geral, a gente vai dar continuidade aos nossos processos que a gente está falando sobre a América Latina. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo porque você vai ajudar o canal a crescer. Porque nós queremos chegar a 400 mil inscritos, de repente, no começo do ano. Tem História Geral, História do Brasil, Filosofia, Sociologia, tem coisa pra caramba. E a gente vai agora no detalhe, em foco, falar sobre essa ditadura chilena. Gente, vocês vão perceber ao longo dessa aula que a ditadura chilena é talvez a mais cruel da América Latina. Das ditaduras da segunda metade do século XX, certo? Apoiadas pelos Estados Unidos. A gente vai falar disso daqui a pouco, como que se deu esse apoio. E a gente sabe também, como eu falei pra vocês, que a gente viu na última aula. Pra quem não viu, o cart está aí. Mas a gente viu que o Chile vivia um governo de Salvador Allende, que era um socialista, que acreditava num processo de revolução mais pacífica, foi eleito pelo voto. E ele sofreu um golpe, um golpe de Estado. No 11 de setembro de 1973, o Palácio de La Modena foi bombardeado, a mando do general Augusto Pinochet, com o apoio dos Estados Unidos. O Salvador Allende faleceu ali naquele momento. Tem gente que fala que ele se matou, tem gente que fala que ele morreu no meio dos disparos mesmo, entre outras coisas. De fato, a gente já sabe, então, a gente está discutindo aqui, que foi um golpe, certo? E aí a ditadura militar chilena, através do Augusto Pinochet, vai durar de 1973 até 1990. Quer dizer que ela foi até ontem. É interessante a gente pensar isso. Eu, aos oito anos de idade, a ditadura militar no Brasil tinha acabado, quando eu era bem mais criança. Mas aos oito anos de idade, já em sã consciência, a ditadura militar chilena ainda existia. E a gente vai entender, porque ela foi na contramão, depois, durante muito período, do próprio Estados Unidos, que apoiou esse início da ditadura, certo? E ela iniciou, a partir desse golpe de Estado, como eu falei para vocês, do general Augusto Pinochet, que lá em 1973 passou a governar o Chile, inicialmente de forma provisória, certo? Assumiu o governo, aí você vai ter uma junta militar, geralmente é assim, aqui no Brasil foi assim também, você tem uma junta militar que governa provisoriamente, só que o Augusto Pinochet, depois, ele acaba se tornando o presidente do Chile, em 1974, através de um decreto. Fizeram um decreto e falaram assim, não precisa mais ser a junta, não precisa ser provisória, Augusto Pinochet, agora você é o líder do Chile. E ele vai ficar desse período aí, até o final dos anos 80, até 1990, na verdade. E a ditadura também vai, lógico, né, a gente sabe como é que é esse processo, o poder executivo vai passar, mandar no legislativo, vai fechar o Congresso chileno, o Parlamento chileno, então é uma ditadura que vai durar muito tempo com amplos poderes do poder executivo aí, do general Augusto Pinochet. E lá no início, a ditadura militar chilena, ela vai se alinhar aos Estados Unidos. É sempre bom contextualizar, colocar no papel, eu sei que todo mundo sabe disso, muita gente sabe disso, fica cansado de saber, mas é sempre importante a gente nunca esquecer que a gente está num período de Guerra Fria, num período de muita tensão na Guerra Fria, anos 70, e a ditadura militar chilena, eu sei que agora vai ficar uma marca, vocês vão ver, ela vai fazer parte do famoso Plano Condor, certo? O Plano Condor, que é aquele plano, aquela aliança política-militar entre Estados Unidos e os países, as ditaduras latino-americanas, que vão perseguir opositores, principalmente opositores de esquerda, que na concepção dos Estados Unidos, na concepção dessa direita, esses opositores de esquerda estariam muito ligados, a Cuba estariam muito ligados, a União Soviética, num período de Guerra Fria, para eles é inadmissível. Então você vai ter alianças políticas-militares, serviços de investigação como a CIA, sempre atuando nessas ditaduras para perseguir os opositores. E a gente vai ver aqui que a história vai ser muito triste dentro da ditadura chilena, porque a oposição no Chile foi muito perseguida, daqui a pouco eu passo uns dados maiores para vocês, mas ela foi muito perseguida, e foram utilizados campos de prisioneiros de diversas localidades do Chile, desde lá do sul, da Patagônia chilena, até em Santiago, por exemplo, um grande marco da ditadura chilena foi o Estádio Nacional de Santiago, que foi utilizado mesmo como um campo de concentração de prisioneiros, de opositores, que a gente está falando de dezenas, de milhares aí. Só que a ditadura militar chilena vai ter uma proximidade ideológica. A gente costuma dizer que a ditadura militar chilena tem descaradamente um cunho, um caráter fascista. Vocês vão entender por quê. Existia um pastor alemão, de origem alemã, no Chile, chamado Paul Schofer Schneider, que foi um ex-membro do partido nazista lá nos anos 30, nos anos 40, e ele vivia no Chile, onde ele montou, um pastor protestante, ele montou uma colônia no sul do Chile chamada de Colônia Dignidade. Nessa colônia, ele sempre teve denúncias de que esse pastor, de caráter fascista, eles promoviam diversos abusos sexuais adolescentes e crianças ao longo das décadas no Chile. Nessa colônia, numa grande fazenda agrária no sul do Chile. nesse pastor, o Paul Schofer Schneider, ele era ligado, ele tinha uma ligação próxima, de proximidade, com o Augusto Pinochet, um presidente do Chile, o ditador do Chile. Quando você tem o golpe de 1973, essa fazenda, essa colônia, essa que é uma seita, na verdade, seita de dignidade, que fazia abusos sexuais, promovia, inclusive, tortura, crimes de tortura, essa colônia, ela passou a ser um dos campos de concentração de prisioneiros da ditadura. Então, para vocês verem, o ponto que nós chegamos nos anos 70 na América do Sul, e quem organizava toda essa perseguição, oposição, a organização dos campos de concentração e torturas que aconteceram no Chile, era a DINA, que era a Direção de Inteligência Nacional, que vai ser um órgão muito importante, assim como no Brasil você teve o DOICOD, nos tempos do Vargas você teve outros órgãos. No Chile, a gente vai falar dessa DINA, a Direção de Inteligência Nacional. Então, os campos de prisioneiros geralmente eram organizados pela DINA, a perseguição era um braço da inteligência chilena, de repressão, inclusive, e os números são terríveis, porque, vamos parar para pensar, cerca de 40 mil civis foram perseguidos, presos e torturados na ditadura chilena, 40 mil, 40 mil. desses 40 mil, cerca de 3 mil foram mortos, mortos e desaparecidos. Para vocês terem noção, é muita gente. Entre eles, você tem casos desses que foram mortos e desaparecidos, como casos que eu já citei aqui, casos famosos, como Pablo Neruda, o cantor Vitor Hara, lideranças políticas, partidárias de oposição, e aqui no Brasil, para vocês terem noção, que também você tem números exorbitantes de mortos e desaparecidos, os números chegam entre 400 e 500 pessoas, que é muita coisa. No Chile, a gente está falando de 40 mil presos, torturados e perseguidos, desses 40 mil, 3 mil mortos. E cerca de 3.600 mulheres estupradas pelo serviço militar chileno. 3.600 mulheres estupradas. E o lado da ditadura, é claro que eu não vou colocar fotos aqui, não é só por uma questão de direitos, mas também por você ter imagens fortíssimas, que eu acho que fica a cargo de vocês procurarem, que eu acho que sabe, quem tem mais estômago para ver, menos estômago, aí fica a cargo de vocês procurarem. Mas eu posso falar um pouco que foi no Chile, nessa ditadura chilena, as mulheres estupradas, mas foi no Chile que se estabeleceu aquela tortura horrorosa, que é a tortura do rato que entrava na genitália das mulheres, eles colocavam o rato comendo tudo por dentro, sabe? e a gente está falando de crimes praticados contra qualquer tipo de humanidade. Então, a gente está falando de crimes praticados sem pudor nenhum, de torturas praticadas, sem pudor nenhum, pessoas sendo fuziladas na hora, pessoas sendo torturadas, sem o menor pudor das autoridades competentes. Então, a gente está falando de uma ditadura que foi, isso aí eu posso garantir a vocês, foi a mais violenta das ditaduras da América, ainda mais com esse caráter fascista que essa ditadura tem. Agora, vamos falar um pouco do plano econômico. Porque essa ditadura chilena, ela vai ter dois objetivos, ou justificativas, que são agora muito próximas da ditadura que se teve no Brasil. A primeira seria o que eles diziam que era acabar com essa ameaça comunista, ameaça socialista do Salvador Allende e tal, e uma outra seria uma recuperação econômica do Chile através ali do Pinochet, até mesmo porque durante o governo do Salvador Allende, por uma série de boicotes que a gente já falou, inclusive, a inflação do governo do Salvador Allende, vocês lembram que teve uma greve, um lockout de caminhoneiros no final do governo do Salvador Allende, a inflação estava muito alta, chegava a 300% ao ano. Então, o Pinochet veio com a ideia também de tentar melhorar a economia do Chile. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí foi estabelecido um plano econômico pautado no liberalismo, no liberalismo econômico, ali de economistas chilenos que estudaram na Universidade de Chicago, então a gente vai chamar eles aí de Chicago Boys, os economistas chilenos que vão elaborar planos liberais para uma recuperação econômica do Chile. E como são liberais, a proposta era enxugar economicamente a máquina do Estado. Então, vai ser uma proposta liberal mesmo. Inicialmente, a gente vai ter 20% de redução de gastos públicos no Chile e 30% dos servidores públicos chilenos foram demitidos. 30% eles estão falando vamos enxugar a máquina economicamente do Estado. Eles também cortaram os projetos sociais, os planos sociais que eram, que tinham em abundância no governo do Salvador Allende, cortaram o financiamento por moradia habitacional no Chile e também privatizaram o plano de aposentadoria do Chile. Então, você tem uma economia agora mais voltada para o enxugamento da máquina do Estado, tentativa de uma proposta liberal mesmo de iniciativa privada, empresas estrangeiras e tudo mais. O que isso causou no Chile? Inicialmente, causou uma concentração de renda muito grande porque pessoas com poucos direitos sociais, sem programas sociais, isso causou uma concentração muito grande de renda nas mãos de poucas pessoas e aumentou significativamente as desigualdades sociais no Chile. Só que o Estado, ele segurou recursos, que a gente está falando aqui. Esses recursos foram, inclusive, depois, suficientes para o Estado passar a investir em alguns setores. Por exemplo, em 1975, foi inaugurada a primeira linha de metrô da cidade de Santiago. Em 1976, deu-se início o projeto da Carreteira Austral, que é um projeto ambicioso de uma construção de uma rodovia que vai interligar as regiões do sul do Chile a outras regiões do país. seria como se fosse o que eu poderia fazer uma relação com o Brasil seria a Transamazônica brasileira, um projeto grande, de grandes proporções, gigantesco, uma obra arquitetônica muito grande, certo? Mas que também tem as suas dificuldades, também tem os seus problemas, principalmente em relação à manutenção. Só que no ano de 76 mesmo, agora a gente volta um pouco para o plano político, as relações entre Chile e Estados Unidos passam a ser mais conturbadas. Vocês lembram que o Chile estava dentro do plano Condor, na relação com os Estados Unidos, que apoiou o golpe. Para quem assistiu a nossa última aula de Salvador Allende, a gente falou da CIA apoiando. Só que em 1976, o Chile, ele meio que rompeu com os Estados Unidos. Por quê? Por conta de um atentado terrorista, de um ataque terrorista que o Chile promoveu dentro do território americano, a mando de Pinochet. Orlando Letier era um diplomata chileno que vivia exilado nos Estados Unidos e ele sofreu um atentado em Washington, onde ele morreu. Ele faleceu através desse atentado a mando de Augusto Pinochet. Ele era um grande crítico, um grande opositor à política do Pinochet, à ditadura militar chilena, e ele vivia nos Estados Unidos. A partir desse momento, isso acabou ferindo o que os Estados Unidos vão considerar como uma honra americana, porque se teve um atentado dentro do território americano. Certo? Matou o Orlando dentro do território americano, Letier, Letier, né? E aí, o presidente dos Estados Unidos na época, o Jimmy Carter, passou a se opor à ditadura militar chilena, fazendo denúncias, inclusive, na ONU e em outros órgãos judiciais internacionais sobre as práticas de tortura, né? Tudo o que o Chile fazia, tudo o que era promovido contra os direitos humanos dentro do território chileno pela ditadura do Pinochet. Então, é aquele período que o Chile está tentando fortalecer a sua ditadura, mas ele acaba agora ganhando um inimigo que antes foi aliado, que ajudou a promover essa ditadura, que ajudou a fazer essa ditadura, que é os Estados Unidos. Só que não foi só aí não, gente. A ditadura chilena do Pinochet, ela, vocês precisam entender, ela foi se isolando cada vez mais dentro da própria América em relação a outras ditaduras. Eu só quero estabelecer pra vocês que 1976, por aí 77, é um período que a ditadura militar no Brasil está acabando. Ela já está naquele processo de redemocratização lenta, segura e gradual proposta pelo Geisel. Certo? O Chile, o Pinochet, até mesmo rompido agora com os Estados Unidos, ele tenta se manter e ele se mantém no poder até 1989, 90, certo? Só que ele acaba arrumando conflitos, conflitos territoriais com o Peru, com ditadura militar no Peru, na Bolívia também. Mas o que vale a gente destacar é o famoso conflito de Beagle, que é uma disputa entre Chile, que era uma ditadura de Minas Gerais, contra a Argentina, que também era uma ditadura, pela região sul do continente. Estava em disputa ali a questão da terra do fogo. a gente está falando da região da Patagônia, eles estavam disputando essa região que tinha dois motivos. O primeiro motivo que a gente pode discutir é o acesso. O Chile dominando essa região, ele passaria a ter acesso ao Oceano Atlântico. A mesma coisa, a Argentina dominando, passaria também a ter acesso a parte do Oceano Pacífico também, então a gente tinha essa disputa. Também tinha uma questão econômica, isso também faz parte da econômica, dos recursos naturais ali da região, urânio e petróleo. Então esses dois países ficaram em conflito, numa tensão de conflitos. Em 1977, o Júri Internacional decidiu dar, decidiu definir que a região pertenceria ao Chile. A Argentina não aceitou. Em 1978, ficou uma tensão que faltava muito pouco para esses dois países, duas ditaduras militares, entrarem em guerra. E aí, gente, que precisou da intervenção papal, a intervenção vinda do Vaticano para resolver esse problema com uma busca por paz. Inicialmente, seria o João Paulo I, que faleceu, e aí as esperanças foram para João Paulo II, o Papa João Paulo II, que só em 1984 fez, através de discursos, eles tiveram que assinar tratados que respeitassem os desejos e os discursos, todos os documentos vindos do Vaticano. Então, foi através do Vaticano que se teve o tratado de paz e amizade, certo? Só em 1984, eles foram assinar tanto o Chile quanto a Argentina, onde depois foi dividida a região com partes do Chile, partes da Argentina. Tinha toda uma questão de desgaste dessa tensão do conflito, e a Argentina também já estava ali naquele período focando muito na questão da Guerra das Malvinas contra a Inglaterra, que é uma aula que a gente vai fazer aqui também, que eu sei que é necessário falar sobre a Guerra das Malvinas, tem muita gente que não entende esse conflito, mas então, vai ficar para um outro momento. Com esse isolamento que a gente está falando aqui, a ditadura militar do Pinochet começa a perder força, vai perdendo força, vai ficando isolada, a gente falou, perdeu o apoio dos Estados Unidos, apesar do que o PIB chileno ter crescido significativamente após os planos econômicos, mas é um negócio que eu sempre falo aqui, vocês precisam pensar muito nisso. O crescimento do PIB não significa que você vai ter um desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico, você tem que pensar, ele é para quem? Porque isso não significa que você tem um desenvolvimento social. As desigualdades sociais no Chile estavam muito grandes, e aí você passa a ter uma pressão muito grande para essa ditadura começar a acabar. Em 1978, o governo, através de muita pressão, vai aprovar uma lei da anistia, eles também tiveram uma lei da anistia, que definiu que tanto militares quanto civis que foram considerados que tiveram crimes políticos ocorridos desde o 11 de setembro de 1973, seriam anistiados, seriam perdoados. Só que o Pinochet não queria entregar logo de cara esse governo, não queria entregar logo de cara essa ditadura, mesmo sabendo que ele estava isolado, certo? Ele era um líder autoritário, totalitário, tanto é que em 1980 ele conseguiu aprovar uma nova Constituição do Chile que lhe dava, legitimava esses amplos poderes e lhe dava o direito de governar por mais tempo. Sabe, em 1980 ele conseguiu fazer ainda uma nova Constituição. E é lógico que a oposição vai crescer muito em cima dele. Como, por exemplo, a frente patriótica Manoel Rodrigues fez um atentado, tentaram matar ali o Pinochet que vai ser um grupo, uma mão armada do Partido Comunista chileno, pertencente, que tinha uma participação do Partido Comunista chileno. Eles vão tentar assassinar, matar o Pinochet. É aquela turma que vai na luta armada, né? Porque aqui no Brasil você tinha também a turma da luta armada, você tinha a oposição de luta armada que tentava acabar com essa ditadura acreditando que não era possível acabar através de votos, através de legislação, do poder legislativo, de nada, até mesmo porque o governo do Pinochet ele era extremamente autoritário, a gente falou aqui, você tinha um caráter fascista que engolia, tentava engolir através da repressão qualquer oposição. Mas não deu certo, eles não conseguiram tirar o Pinochet do governo naquele momento. Só que a ditadura vai se desgastando, como a gente já falou aqui. Em 1987, o governo do Pinochet vai promulgar uma lei que vai ser a lei orgânica dos partidos políticos, permitindo com que partidos políticos sejam criados tanto partidos de situação que apoiam o general Pinochet quanto partidos de oposição. Significa que a ditadura está caminhando agora para um processo de abertura. Em 1988, você vai ter a realização de um plebiscito. Um plebiscito que você vai ter dois votos, o sim e o não. Quem votasse no sim estaria votando nos apoiadores de Pinochet. A pergunta era, você quer que a ditadura continue, ela te satisfaz, você gosta dessa ditadura, e os não seriam os opositores ao Pinochet. Então, você teve partidos políticos participando, partidários do sim ou partidários do não. Você teve propaganda política que foi permitida pela lei orgânica que a gente falou, que foi de 1987. e o resultado desse plebiscito mostrou que a população chilena não queria a ditadura chilena mais. A população chilena rejeitava, não com ampla maioria. Você ainda teve um grupo considerável de pessoas que gostaria, principalmente grupos da classe média, que gostariam de manter a ditadura de Pinochet. Mas, a maioria votou no plebiscito que não queria mais essa ditadura chilena. Enfim, no ano de 1989 foi realizada um processo eleitoral com alguns partidos políticos, sejam partidos de centro, direita ou de esquerda, que vão ser processo eleitoral que vai colocar fim à ditadura. E a vitória foi do Partido Democrata Cristão através do futuro presidente, o próximo presidente pós-Pinochet, Patrício Aiuin. E quando ele assume, enfim, está colocado aí o derradeiro, o fim da ditadura de Pinochet, que durou então de 1973 a 1990, demorou, durou muito tempo, foram o quê? 17 anos? 17 anos de ditadura. Mas o que acontece depois disso? Depois de tanta coisa que aconteceu nesse processo de ditadura? O Augusto Pinochet ainda se tornou um senador vitalício do Chile. Vitalício significa que é para a vida toda. Ele continuou a sua carreira política como senador no Chile. Mas ele era denunciado cada vez mais pela comunidade internacional e por órgãos competentes no próprio Chile. Ele foi denunciado por genocídio, assassinato, como a gente falou, os números são exorbitantes de cerca de 3 mil pessoas assassinadas, crimes contra a humanidade, as torturas que ocorreram, os casos de estupro e também de enriquecimento ilícito, porque foi definido, foi diagnosticado casos de corrupção dentro da ditadura militar chilena. Entra naquela mesma história que a gente tem na ditadura militar no Brasil, que teve também muita corrupção, mas os meios de comunicação, os opositores, os que denunciariam, eles eram calados, existia uma censura, calados, perseguidos, torturados e mortos, certo? Só após a ditadura acabar que esses casos chegam à grande mídia, chegam ao grande público. Em 1998, realizando tratamento médico em Londres, na Inglaterra, ele acabou sendo preso, ele foi preso pela polícia londrina. E aí você tinha todo um esquema que a Espanha reivindicava a prisão do Pinochet por conta dos crimes contra a humanidade, mas ele acabou sendo preso pela polícia londrina. No ano de 2002, ele teve que renunciar, é recente, ele teve que renunciar, eu já estava na faculdade, inclusive, ele teve que renunciar ao seu cargo de como senador vitalício do Chile por conta dos crimes ocorridos, preso, estava preso, e no ano de 2006, recente, ele faleceu vítima de um ataque cardíaco. Essa foi a história do Pinochet, o maior ditador que se teve na América Latina, que promoveu essas mortes todas, esses assassinatos, essas torturas, acobertou casos de estupros de seus oficiais, uma ditadura muito triste, uma ditadura terrível, e que terminou recentemente, mais recente do que a do Brasil, que já é recente, certo? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, eu quero que vocês deixem nos comentários aí, acrescentem coisas, serão sempre muito bem-vindos aqui para o pessoal que for ler, para ajudar o pessoal a compreender melhor, para ajudar o pessoal a estudar melhor, e eu vou ficando por aqui, eu amo vocês de coração, estamos aí, hein? Grande beijo, fui!